No mercado existem diversos gatilhos de entrada, alguns são mais lucrativos do que os outros. No entanto, os gatilhos que são invisíveis, aqueles que apenas os traders de elite conseguem enxergar, são os mais lucrativos. Só que para você enxergar eles, você tem que entender a lógica por trás desses gatilhos. E aí, tudo bem? Sou o Real Portes, aqui seja bem-vindo para mais uma aula aqui no meu canal no YouTube. Nessa aula, a gente vai estar falando sobre um dos gatilhos de entrada mais lucrativos que existem para você poder operar em qualquer ativo, em qualquer tempo gráfico, em qualquer mercado. E ele é tão fácil que mesmo se você for iniciante do zero, você vai entender como ele funciona e como você deve operar com base nele. Quando você está operando no mercado e você está olhando para um gráfico, você deve ter percebido que existem diversas oscilações durante o dia. Algumas oscilações, elas apresentam uma informação importantíssima para que você decida se você deve entrar ou sair de uma operação. Um dos gatilhos que eu mais gosto de operar, ele se chama gatilho invisível. E esse gatilho invisível, ele tem uma série de combinações que você pode estar procurando no gráfico para que você consiga operar com base nele. E aqui nessa aula, eu quero te mostrar três combinações desse gatilho invisível. Antes de a gente começar com a aula, eu quero te convidar para fazer parte aqui do meu canal no YouTube. Clica no botão aqui de baixo para se inscrever, aproveita também e já dê seu joinha aqui no vídeo e comenta aqui embaixo se você já por algum dia aplicou o gatilho invisível. Além disso, eu quero te lembrar que no próximo dia 8 até o dia 15 de fevereiro vai acontecer a Maratona dos Ganhos Rápidos, a segunda edição da Maratona. E lá eu vou te mostrar uma série de estratégias e técnicas para que você possa ganhar dinheiro consistentemente no mercado e se tornar um trader de elite. Esse vai ser o primeiro evento que eu vou realizar em 2021 e eu quero te convidar para fazer parte dele gratuitamente. Então vamos lá. Os gatilhos do mercado, os sinais de entrada são todos com base em candles, são todos com base nas velas do mercado. Algumas delas representam determinadas coisas, outras velas determinadas outras coisas. Esse gatilho que eu quero te ensinar, ele funciona desse jeito, olha só. Primeiro, antes de eu te mostrar como é que funciona o gatilho, deixa eu te lembrar como que é a anatomia de um candle. Um candle funciona desse jeito. Esse espaço aqui do meio do candle se chama corpo. É o corpo do candle. Esses dois risquinhos aqui de baixo, eles significam pavio, ou algumas pessoas também gostam de chamar de sombra. Pavio e a sombra. Se esse candle for verde, nesse caso que é representado pela cor azul, se esse candle for verde, ele significa que aqui embaixo, essa extremidade inferior, na extremidade de baixo, foi a abertura do candle. Se ele é verde, lá em cima foi o fechamento do candle. Então, se a gente abriu aqui e a gente fechou lá em cima, significa que é um candle positivo, o preço se valorizou, então é um candle que abriu aqui embaixo, fechou lá em cima, aqui é o pavio e o meio é o corpo do candle. Só que a gente tem um outro tipo de candle também, que é o candle vermelho, que é o candle negativo. A única diferença desse candle vermelho para o verde vai ser o momento de abertura e fechamento da vela. Então, se no candle verde, no caso aqui representado pela cor azul, a gente abre embaixo e fecha em cima, o candle vermelho a gente vai abrir lá em cima, aqui em cima vai ser a abertura, e aqui em cima vai ser o fechamento. Aqui vai ser o pavio e a sombra, é o mesmo nome, aqui também pavio e sombra, é o mesmo nome, e o meio é o corpo do candle. Só que tem uma coisa muito importante que você tem sempre que ficar atento. Os candles, eles têm várias combinações. Por exemplo, um candle verde e um candle vermelho, quando estão um do lado do outro, significa uma coisa. Se for um candle verde desse jeito e um candle pequenininho, vermelho, desse jeito, significa uma outra coisa. Então, os candles, a união dos candles tem vários significados. No entanto, existe um candle, que é o que eu mais gosto de operar, e um dos mais lucrativos, que é o que se chama o candle ou gatilho. Invisível. Como que funciona o candle ou gatilho invisível? Ele é muito simples. Basta você localizar um candle no gráfico que tenha um corpo pequeno e um pavio muito grande. Exemplo, se a gente tem um candle desse jeito aqui, sempre que você encontrar esse pavio para baixo muito grande assim, isso aqui significa um candle invisível. Por quê? Presta atenção. Imagina que a gente está formando uma vela e a vela está se formando ainda. Esse pavio representa aonde a vela percorreu. Então, se a vela tem esse pavio para baixo aqui, esse risco aqui embaixo, significa que a vela desceu até lá. No momento que ela estava descendo até aqui embaixo, deixando esse rastro, no momento que ela estava descendo até aqui embaixo, chegou o momento que ela foi puxada para cima de novo, correto? Por isso que ficou esse pavio aqui. Nesse momento que a vela está sendo puxada para cima, e ela fecha aqui, significa que a gente teve uma força de compra, certo? Um candle, no caso uma força compradora, fez o preço subir e a vela ficar com esse risco para baixo. Isso quer dizer, então, que todo esse risco aqui de baixo, nada mais é do que um candle positivo, um candle verde, que puxou o mercado para cima, deixando esse risco aqui para baixo. Ou seja, é um candle invisível, um gatilho invisível, que poucas pessoas entendem o motivo disso. Mas a partir do momento que você tem a noção de que o risco aqui, esse pavio, se ele está para baixo, é porque a força compradora puxou o mercado para cima, então, aqui está escondida uma força, um candle verde nesse caso. Do mesmo jeito, a gente tem o candle vermelho, ou qualquer, na verdade, isso aqui pode ser qualquer cor, pode ser verde ou vermelho. O que importa realmente é o pavio. Se a gente tem isso daqui, certo? Um pavio para cima, um candle para cima, essa sombra para cima, significa que era um candle verde, uma força compradora fez o preço ir até lá em cima. Só que ele fechou aqui embaixo. Então, a última força que teve foi a força vendedora puxando o mercado até ele fechar aqui embaixo. Então, significa que a última ação foi uma ação de venda puxando o preço lá para baixo. Significa, então, que aqui dentro de tudo esse pavio é um candle vermelho, um candle de força vendedora. Isso é um gatilho invisível. De modo geral, então, quando a gente está olhando para o mercado e a gente encontra esses candles invisíveis, exemplo, a gente está aqui desse jeito, a gente encontra esse tipo de candle, a gente sabe que o mercado tende a continuar subindo porque isso aqui tudo é uma força compradora nesse caso. E se o candle for para cima, é uma força vendedora. Então, se a gente tem pavio para cima, é sinal de venda. Se a gente tem pavio para baixo, é sinal de compra. Só que tem algumas combinações que facilitam ainda mais essa identificação do gatilho invisível. Eles têm dois tipos de sinais de entrada que são chamados estrela da manhã e estrela da noite. Esses dois tipos de sinais são formados por três candles. E esses três candles são um dos maiores sinais de entrada que existem, um dos sinais mais lucrativos que existem. Eles funcionam pela formação de três candles. Imagina que o mercado está subindo em uma movimentação de alta. E aí nessa movimentação de alta, ele coloca um candle de força verde. Nesse caso aqui, azul. Aí no meio dessa movimentação de alta, ele coloca um gatilho invisível. Aquele pavio para cima significa que é um sinal de venda. E na sequência daquele gatilho invisível vem um terceiro candle, que nesse caso é um candle de força vermelho puxando esse mercado para baixo. Esse gatilho inteiro aqui significa estrela da noite. E quando você identifica isso daqui no gráfico, significa que o mercado vai começar a cair. Do mesmo jeito, a gente tem a versão contrária. Imagina que o mercado está em uma movimentação de baixa. E aí ele coloca um super candle de força vermelho aqui. E aí logo na sequência dessa movimentação de baixa, ele coloca um gatilho invisível. E logo na sequência desse gatilho invisível, ele coloca um candle de força comprador. Quando você localizar isso no gráfico, essa formação de três velas vai significar que o mercado vai começar a subir, pelo menos na maioria das vezes. Então, de modo geral, quando você está analisando a leitura de candle, porque isso aqui tudo significa leitura de candle, você olhar cada vela, cada candle do gráfico e entender se aquilo ali significa uma oportunidade de compra, uma oportunidade de venda, se aquilo ali significa uma oportunidade de nada, só para você ficar de olho no mercado. Com isso, você consegue então ter mais noção da direção que o mercado vai seguir. Você consegue saber se ele vai para cima, se ele vai para baixo ou se talvez ele vai começar a consolidar, porque existem alguns candles que indicam o início de consolidação do preço. Então, a análise gráfica, leitura de candle e especificamente você entender a história, o significado de cada vela do gráfico é fundamental para que você consiga ter lucros no mercado. E quando você olha um gráfico, você vai ver que é só velas que aparecem, candles verdes, vermelhos, vários formatos, várias combinações, então você saber o significado de cada um é realmente fundamental para que você consiga ganhar dinheiro no mercado. Lá do dia 8 até o dia 15 de fevereiro, durante a maratona dos ganhos rápidos, eu vou te mostrar uma série de estratégias, uma série de técnicas na prática para que você consiga ter lucros consistentes no mercado. Eu espero que essa aula tenha te ajudado de alguma forma, eu quero que você comente aqui embaixo o que você achou e aqui ao lado vai aparecer dois vídeos complementares para que você consiga continuar a sua jornada como a elite no mercado. Clica aqui, assiste, aproveita e também clica no botão aqui de baixo para se inscrever no meu canal do YouTube que é o maior canal de day trade do mundo. Eu espero que você tenha curtido essa aula e eu te vejo na próxima. Valeu!